A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleira já vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Ei, senhora fuleira, a partir de agora não saia nem poçanha uma cocada. Eu quero ver o estrago. O programa Altamente Marromeno no ar. Você participando, se abrindo, chega mordendo a surreia. Que sorte na surreia. Ora, Altamente Marromeno pra você que no Instagram é uma barbe, mas a vida real é um boneco chucky. Tem muitos assim. É você, é demais. Pra você que tem motorista pra lhe levar, mas tem que ir pra parada, senão ele passa direto. E começa logo o quê? Com alô. Mande o seu. Mande o seu pelo oito cinco, é o DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver as mensagens que estão chegando já já. Várias pegadinhas. Já já tem também Moção Responde. Procon pra você reclamar. Participe que tá só o Minha Pipoca. Zap Zap do Moção. Começando o Zap Zap. Cê manda seu alô ou manda um elogio. Pense no elogio altamente, Marromeno. Que cê sabe que o pior cego é aquele marido que vê a louça suja na pia e não lava. Não, não. Bom dia, Moção. Aqui é Tales de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou cem por cento ligado no seu programa. Valeu. Aí, Tales, com a voz mais grossa que coice de burro. Gente, não, não. Ele que é administrador do grupo negativo, só meu bucho. Aí, bucho negativo. Moção, aqui é a Dani de Guarulhos. Olha. Olha, Dani, Dani, seu fenômeno. Ela que é mais atualizada que celular de hacker americano. Fala, Moção. Aqui é Marcos Moreira, de Itapajé, Ceará. Moção, manda um alô aí pro meu irmão, Leandro Mendes. O bicho tá gordo igual um peba. Ixi, um peba cevado no tambor, hein, galera. O homem, ele quer o Boa Noite de William Bonner na vida de uma tia viciada em novela. Não é, não. Tchau, Moção. Aqui é a Valmir, carreteira, deu coisas da Cunha, Bahia. Manda um alô pra nós aí, viu? A gente tem ouro toda tarde aqui. Fala aí, Moção, fuleirão. Para, minha potência, minhas fuleirões. Ele que é carreteira, alô, Bahia. Ele que é administrador do grupo, os filhotes de lombriga. Chama, chama. Chama na grande, papai. Chama, sua príncipa. Ela que é mais concentrada que goleiro na hora do pênalti. Isso. Príncipa. Alô, Moção. Quem fala é o Luiz Nunes, vigilante aqui em Duenlizeu, no Pará. Tô aqui curtindo o seu programa, beleza? Um abraço. Ah, roca, minha potência, não durma, não. Tem vigilante toda a vida. Toda a vida que acorda os patrões. Tive um sonho tão ruim com o senhor. Se sonhou, dormiu, né, dona? Ele que é mais arrochado que nocego molhado. Qual potência? Olá, Moção. Bom dia, meu povo do Brasil. Aqui quem tá falando é a Ita, da Holanda, precisamente de Amsterdã. Ei, Moção, um dia ainda vão me colocar na camisa de força. Quando me verem na rua dando risada sozinho. É porque eu estou escutando e ligado no Moção. É nós, Moção. Forte abraço. Cheiro, sou o fenômeno de Amsterdã. Danda, holanda, hein, nega? Tudo lá em Amsterdã. Sei lá, não tem que ela tá com o zoninho meio vermelho. Com cheiro, sou o fenômeno. Mulher mais potente que liquidificador industrial. Você é bem informado, atenção. Mulher mais potente que vai mudar sua vida hoje. A cunha, Cacá. Ai, deixa comigo. Anitta diz que já foi criticada por usar short curto. Ai, Maria. Anitta, filha, isso é inveja. Short é como o áudio do zap zap. Quanto mais curto, melhor. Mais um agora, Cacá. Estranho. Jojo Toddynho fala que nunca ficou com o famoso por conta da moto dele. Muito bem. Parabéns, Jojo Toddynho. Jojo diz que a única moto que ela se interessa é a do entregador de pizza. Moção responde. Chama no meia nova. A cunha, Délice. Moção, porque é que meu marido, quando os amigos dele ligam, ele chama de bebê. E quando eu ligo, ele nunca me chama nem de bebê, nem de amor, nem apelido carinhoso nenhum. Sim, esse bebê que teu marido chama não é bebê de apelido carinhoso, não. Ele tá chamando os amigos pra bebê no bar. Me explica aí uma coisa, meu amigo Moção. Tem um amigo meu, rapaz, que recebe o salário no começo do mês. No começo do mês, no dia 5. Quando é no outro dia, ele já tá liso. Quando sai com a namorada, isso é o quê? Me explica aí, meu amigo, por favor. Oi, se teu amigo recebe o salário num dia, no outro dia tá liso, ele deve tá gastando o salário todinho com depilação. Não é não, não é. É questão do tobogão hoje de Tandera dele. Cuidado, que esse negócio de ficar liso, daqui a pouco tão apelidando ele de testa de golfinho. Ou então perna de cachoeira. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram. Arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express. Pra mandar e chegar, chegou! Opa! O, 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 de confusso é a medida toda. Exatamente, doutor. Liga lá. Eu quero, eu quero o jão. E pouco. E eu também. E Rosemary. Faca cega. Eia. Rosemary. Faca cega. Eia. Eia. Oi. Alô, Rosemary? É. Rosemary, a gente é aqui do município e a gente tá cadastrando as famílias e querendo saber como foi a educação de cada mãe de família. É, é, que tem essas coisas de bater em filho, né, que hoje em dia não pode mais. O que é que a senhora acha? Como é que foi a sua educação? Você apanhou muito? Olha, pra eu lhe dizer, apanhei muito da minha mãe. Meu pai nunca levei um tapa. Mas a sua mãe apanhou, né? Apanhei bastante. Oi, oi, Rosemary, se você quiser, eu tô dizendo assim aqui pra nós, né, que eu sou advogado, eu tô estagiando, a gente pode entrar com ação contra a sua mãe, pedindo indenização por danos físicos e morais por ela ter batido em você, entendeu? Não, não quero saber disso não. Minha mãe, quando educava e minha mãe batia, não era de espancar ninguém, não era de matar, não. Pois tá aqui na queixa com o seu nome, Rosemary, dizendo que você queria entrar com ação contra a sua mãe porque ela lhe chamava de faca cega, aí cê dava o dedo pra ela. Pode ser no f***, né? E tá de faca cega, tá onde? Tá no f***. Ó, fala embaixo. Ó, ó, bagar da peste. Faca cega? E o bagar da peste besta. Faca cega? Desafagar o cigarro na pele de uma criança. Vim, 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 homem. Essa mulher é uma f***. Homem, homem, homem. Liga. Sou eu, faca cega. Quem é esse trouxa? E o p*** de seu tá aí? E cadê o faca cega, hein? Tá no seu p***. Faca cega? Cadê o p***? Já deu muito que ficou cego, foi? Aí, já tá falando de mim, né? Já deu c*** demais, foi a viga da peste. Mas tu fala dos outros, né, faca cega? Diga aí, parceiro. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que faca cega espalhou, que você só tomava banho morno. Vai gastar o que fazer, vagabundo. Ô, mulher faladeira. Tá de resguardo? Eu tô ligado no programa do Moção. O penônimo está no hora. Procon do Moção. Reclamação é agora, é que é sua hora de reclamar e eu resolvo sua bronca. Mande por áudio agora, 85-DD-D. 99-84-69-69. Vamos ver, as broncas estão chegando, vai, a cunha, dá-lhe, a rocha, chama. Moção, eu queria saber como é que eu faço aqui em casa. Meu filho quer comer peixe, meu marido quer comer uma costela ou um jabá. E eu fico aí, comendo só o que os outros ficam deixando. O que é que eu faço? Fia, mostra que tu não é uma mulher barata, que vive se alimentando de resto dos outros. Avisa teu marido que desse jeito vai ter que buscar marmita em outro restaurante. Tá entendendo? Menino. É, e nem esquece com teu marido ostentando que come costela. Porque foi desse jeito que Adão se lascou todo mundo. É mesmo, é verdade. Isso aqui é revéia do Campo Limpo, eu tenho uma reclamação pra fazer, Moção. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Fala aí, Moção, o que você vai fazer? Rapaz, eu vou fazer o pitipipipipipal, pitipipipipal. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. Quer pior ter cenoura, você pode passar marmo. Moção Notícia Segunda parte do Moção Notícia Espera você ficar bem informado, arrumar uma cruxa E ter um aumento aí no seu emprego E quem sabe comprar um oimbo só pra você. Um oimbo? Estima. Lá em oimbo, cuidado pra não se atrasar. Olha a notícia. Companhias aéreas alertam que muitos turistas perdem o voo Porque se atrasam fazendo as malas. O negócio é botar na mala só o que for necessário. Mas sabe como é? O mano a mala, a mala pra viajar, a mala já cheia por cima da cabeça. Aí a pessoa vê uma capivara passando aí e diz assim Quer saber? Eu vou levar essa bicha. Vai que precisa. Não é não? Paula Fernandes garante que nunca se convenceu com esse papinho de Vem cá, meu anjo. Ah, tá mais que é certa. Porque tem homem que chama tanta mulher de meu anjo Que a gente acha assim que ele só quer ser o porteiro do céu. Chau, au, 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 almoção Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saiba aqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca agora nesse momento a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar vá. Quem pode trabalhar de casa fica e ajuda a saúde de todo mundo. Porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Vou ligar agora pra Edna. Vem cá lá. Eu vou dizer que a partir de agora, ela não vai mais poder tá suando direto pra não gastar água, entendeu? Pra não tá fazendo esforço. Se eu te suar, tem que tomar banho. Se não for, não toma banho. Ai, é. Homem, homem, homem. Vai lá em suar, faz não. Homem, homem, homem. Alô? Alô, você é Edna? Sou, sim. Dona Edna, a gente é aqui da ONG, planeta água. E a gente tá fazendo uma campanha pras pessoas não fazerem muito esforço em atividade física pra não suar. Quem não suar, ela não precisa tomar banho. E se precisar, o banho tem que ser a cada dois dias, entendeu? Oh, não sei não, viu? Mas, dona Edna, pelo bem do nosso globo, eu queria que mesmo no dia que a senhora fizesse atividade, a senhora não tomasse banho, pode ser? Não, eu posso participar, sim, fazendo com que as pessoas economizem a água. Agora, economizar deixando de fazer uma higiene, eu não acredito que isso seja uma economia. E, num tempo que não tendo mesmo, tudo bem, aí se faz, pois é o jeito. Mas, tendo não. Oh, mas a senhora deu uma palavra que eu ia fazer, né? Mas, até então, ninguém garantiu que eu ia fazer ou não? Ah, então eu vou botar aqui, dona Edna, tem que tomar banho pra tirar a caatinga das partes. Eu gostaria que, antes que eu, você que fizesse isso. Ah, pode, viu? Ai, rilaria. Só me agarra as virilhas dela, né? Já peguei, não, 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 não. Sou eu, carroça de boca, a senhora mãe. Alô. Quer falar com dona Edna? Fale. Não, só com ela, é sobre a campanha do banho, você pode participar? A campanha do banho de quem? De sua mãe, é? Não. Se respeite, que acaba safado. Vai tomar banho já hoje? Você não tem o que fazer, não, hein? Tomo banho? Cássio, o que fazer, que é melhor. Ah, vai lhe dar. Vai lhe baixo o que, hein? Tenho vergonha. E você, toma um banho? Só for banho de c**** de sua mãe, né, não? Você tá fedendo mais que dedo de fumante. Vai tomar no c****, viado, seu corpo safado. Vem aqui pra eu lhe cortar de bala, seu filho, cássio. Eu quero que você pegue uma barra de sabão com sabugo e vá lavar o seu fedorento. E é? É. Bota lá pra sua mãe lavar o c**** dela, daquela carroça safada, seu filho da c****. É, mãe é limpa, viu? Essa ela pode ser a raparinha da uma fuleira, seu corno, filho do cabronco. Mãe toma banho toda semana, viu? Eu, pra mim, sua mãe é uma c**** e você é um viado, seu corno safado, filho do c****. Vai lá, vai, churraco pôde. Vai lá, vai, churraco pôde. Vai lá, vai, churraco pôde. Mande pra cá, seu valor por áudio que eu mando um elogio. Só humilha a pipoca. Vai com o Itália. Vai na rocha. Fala aí, moçã. Aqui é o Clevis de Campeste e Lagoas. Manda um abraço pra toda a galera que tá tomando uma pituzinha agora. Olha, chama, chama na pituzinha, potência. O homem desse é o sal do Himalaia, que elevou a pressão de si de morrer. Bom dia, moçã. Aqui é a Kelly de Santa Gertrudes. Um beijo pra vocês. Eu escuto vocês todos os dias. Amo, amo de paixão. Choro, Kellyinha. Kelly, ela que conta dinheiro na frente de ladrão, tira chulé de melicinha e come jaca engolindo os caroços. Isso, menino. É uma metralhadora de paintball. Respeito a saída. Quem tá falando aqui é o John Nery, mais um cachorro louco, motorista de aplicativo aqui de Fortaleza. Dando alô pra galera aí, pra geral. E pra galera do aplicativo do Uber, panelinha VIP. Fora, minha bandeja! O homem quer mais por fora que latino cantando ópera. Ele com o DJ já grava o CD, né? É, quer mais, homem. Bota aí dentro do grupo só da panelinha. Ele quer mais quente que panelas sem cabo. Pensa isso. Moção, eu sou a Marilyn, da Sr. Rodrigues. Eu tô em Suzano. Obrigada. Aí, bicho é internacional, que eu sou a Marilyn. Não, 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 não. Esse é o cara do Real Report. Deixa a Marilyn com oito Y no nome. É isso, Marilyn. Ela que é o Vênish, que matou a gatinga do capacete de Valentino Rossi. Boa tarde. Moção, manda um alô aí pra galera do grupo do WhatsApp. Trailer do Joel, aqui em Nova Santa Rita, Piauí. Aquele abraço, meu parceiro. Tamo junto. Bora, trailer do Joel. Arrocha no fiado, mano. O Brasil é só moção. Não trate como rapadura, quem te trata como farinha seca? Toma um cafezinho, vai. Toma um maratá. Eu boto as vezes, pego a rapadura daquela pedra, boto dentro assim. Rapaz, boni demais. Ei, café maratá é o melhor café que há. Esse eu dou valor. Você amanhece o dia, aquele cheirinho de café em casa. Chega a dar ânimo pra você ir trabalhar. Dá força. Tá com frio, toma um cafezinho. Tá enfadado, toma um cafezinho maratá. Na hora do intervalo, depois das refeições, maratá faz parte do dia a dia da família. Tem a melhor linha. Leve pra casa. Escolha o seu melhor. Leve pra casa, maratá. O melhor café que é. Eu vou lutar agora pra Maruça. Maruça. Você que ela tá organizando um grupo pra pedir esmola na rua. Não, não, não. Se ela pega o pessoal, aí dá uma roupa, bota os meninos no colo, tá? Tem gente que anda assim. Vai, puxa de uma perna escosa. Não, 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 não. Depois sai bonzinho, pega o cara. Esse negócio eu dei uma saia de novinho ali. Ela é conhecida como burrega. Não. Ixi, Mariana. Será, hein? Burreguinha. Alô? Alô, eu queria falar com o Maruça. Quem tá falando? É uma pessoa aqui que ela vai contratar pra pedir esmola. Qual esmola? É um movimento que a senhora tá organizando, né, Maruça, pro pessoal pedir esmola. Quem está falando? Eu não tô nem sabendo que assunto é esse. Quem está falando? É já isso, pá. A senhora não tá organizando nenhum grupo que vai pra rua pra poder arrecadar esmola. Eu não estou organizando, não. Quem disse a você que eu tava organizando? Ai, pois eu não vou dar o dinheiro que a senhora pediu, não, viu? Ai, eu mandei você pedir esmola? A senhora não mandou a gente trabalhar pedindo esmola e ia dar uma parte do dinheiro à senhora? Quem foi que mandou ligar? E não foi, burrega. Como é? O povo diz que o seu nome é burrega. Foi, cachorro. Foi, safado. É cachorro, não. É cachorro você respeite, viu? Ai, burrega pegou a... Ai, mamãe, você viu? Não, heraí, hein? Que lambaço. Ô, cachorro. Homem. Você é tudo no burrega, vai tá como? Pedindo esmola, vamos dar umas roupas... Homem, homem, homem. Homem. Alô? Burrega já tá organizando outro grupo de esmola, é? Vai se lascar, quem diabo é burrega. Ninguém é burro aqui. E burrega tá onde, hein? Tá dentro do... Da sua mãe. Tu já pediu esmola pra burrega? Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Você mete o... Da sua mãe, vai acabar tirando um cachorro bem grande e mete uma... Bem grande o... Da sua mãe. Você fala em bar. Fala em bar, choquei, vai procurar uma lavagem de roupa. Burrega sabe que aí tá parecendo um cabaré. Cabaré é sua casa, fila da... Vai ainda ser um homem, seu viado. Cabaré? É pegar o teu cachorro. Pegada que é a música. Exatamente, Doutor. Cabaré é um bruto. Ô, continua fuleiragem. E lá no site. Vai lá por aqui. É um canto, é um doce, é um ojo. É ojo! É! Chato tá na hora, munção.